A Argentina tá barata pros brasileiros? Nesse vídeo você vai entender como você deve trocar e usar o seu dinheiro em Buenos Aires, Mendonça, Bariloche e, claro, Porto Iguaçu, ali na fronteira com Foz do Iguaçu. Sou Luciano Santana, seja bem-vindo, que hoje você vai entender tudo sobre câmbio, como que tá funcionando na prática, pra você poder se dar bem e aproveitar aquele bifo de chouriço dançar um tango. Vem comigo! Olha, existem algumas dúvidas que são frequentes entre quem viaja pra Buenos Aires. E, claro, a primeira delas é a que gira em torno do dinheiro. Qual será a diferença entre levar real, dólar ou mesmo peso argentino? E qual é a forma mais segura pra você poder trocar essas notas? E tem mais uma pergunta. Será que vale a pena usar o seu cartão de crédito? Olha, pessoal, nos últimos dias essa equação ganhou mais um ingrediente com a criação de uma nova taxa de câmbio oficial diferenciada para os turistas. Tudo isso num momento de grande desvalorização do peso, que deixou a Argentina muito mais barato pros viajantes brasileiros. Vamos entender agora como é que tá a situação da negociação com o real nesse momento. Na última semana de julho, o real chegou a ser negociado no mercado paralelo, em Buenos Aires, a 56 pesos pra cada real lá na capital argentina. Só pra você ter uma ideia, em 1º de julho esse valor era de 44 pesos. Repara que a gente teve um aumento aí de 12 pesos. E se a gente retroagir um pouquinho mais lá pra 1º de maio, esse valor era 39 pesos. E como que funciona no mercado oficial? 1 real, pessoal, compra atualmente 25 pesos. Só pra você ter uma ideia, lá no final de julho, essa cotação oficial era 24. E no começo de maio, 23. Então repara que a cotação oficial, ela tá praticamente estagnada. Agora observe, a gente tem uma discrepância ainda maior se a gente for observar as cotações do dólar. A moeda americana, cotada de acordo com o câmbio oficial, que é fixado pelo governo argentino, que é controlado, bateu os 131 pesos argentino. Enquanto o chamado dólar blue, aquele dólar paralelo, né? Que você consegue comprar aí em vários pontos aí da Argentina, ele chegou a 332 pesos. A gente tá falando de quase 3 vezes a cotação oficial. Em porcentagem, a gente tá falando algo em mais de 150%. Um mês antes, na última semana de julho, o dólar oficial equivalia a 123 pesos argentinos. Enquanto o dólar blue comprava 223. Numa diferença de 80%. Agora eu vou dar um exemplo pra você. Na prática, vou mostrar o valor de compra de quem trocou reais por pesos argentinos no mercado paralelo. O que faz praticamente você dobrar em relação ao campo oficial, como eu já mostrei. E quase triplicou pra quem fez a operação com o dólar. Interessante dizer que é uma valorização que supera até mesmo a inflação galopante, que tem aumentado o custo de vida aí em todo o país. Isso quer dizer, gente, que pra nós brasileiros a comida lá ficou muito barato. Comprar roupa, passeios, souvenirs, entre outras coisas. Principalmente, se imagina, o Bariloche sempre é um destino caro. Cara, imagina a invasão de brasileiros que deve estar acontecendo em Bariloche. Interessante dizer que só não houve alteração no preço nos hotéis. Por quê? Porque eles já são dolarizados. Então vamos lá, vamos ver o exemplo prático da desvalorização do peso argentino nas últimas semanas. Fizemos um comparativo com três gastos que um turista brasileiro poderia ter, por exemplo, em Buenos Aires. E também vamos tentar responder algumas dúvidas comuns em relação ao uso da troca de dinheiro no país vizinho. Então vamos lá. Quanto custa em real um almoço num rodízio de carnes comendo sigla vaca? Aliás, cara, eu tive a experiência não muito boa no cicla vaca. Eu preciso voltar. Tem muito tempo que eu não vou a Buenos Aires. Enfim, que é um local popular, uma churrascaria em Porto Madeira. Um local revitalizado lindíssimo, que se você puder visitar, você vai adorar. Com direito a um litro de bebida de refrigerante, um vinho ou uma cerveja. Ele custa 3.400 pesos argentinos. Isso no câmbio oficial, esse valor seria 134 reais, se você fosse fazer esse câmbio. Referência no final de junho, sairia por 142 e lá no começo de maio, 147. Só para a gente ter esse comparativo aqui bem detalhado. Agora, se você usar o câmbio paralelo atual, esse banquete vai sair por apenas 58 reais. Gente, você não vai conseguir pagar 58 reais num serviço lá do Sigla Vaca, num restaurante equivalente aqui no Brasil. Vale lembrar que um mês antes, pessoal, esse custo no paralelo seria 75 reais. Olha como é que está caindo, tá? E em maio, 85. Então, a gente está saindo de 85 para 58. Olha só como é que está barateando para você ficar assim, ó. Ah, quero ir para a Argentina. Vamos pegar agora uma atração turística. Que tal visitar museu? Isso mesmo. O ingresso para o Malba, que é uma das mais importantes galerias de arte latino-americano, lá em Palermo, ele custa aproximadamente 700 pesos. Pela conversão oficial, a entrada seria apenas 27 reais. Isso seria bem baratinha mesmo no oficial. E se a gente for botar um mês antes, seria 29 e em maio, 30. Então, repara que já caiu 10% no oficial. Já se você for na cotação paralela, esse valor seria 12 em junho. Foi 15 em maio, 17. A gente teve uma queda de 5 reais. Ou seja, se visitar esse museu, apenas 12 reais comendo no siga-la-vaca com mais 58. Já deu 70. Bem baratinho isso. Agora, vamos passear naquele ônibus turístico. Aliás, eu continuo achando ele até caro. O bilhete é o Buenos Aires Bans, que funciona com aquele esquema de múltiplas paradas em pontos de interesse na cidade, válido por 48 horas. Ele custa 7 mil pesos. Na cotação oficial de julho, 276 reais. Carinho, né? E lá no finalzinho de junho, 293. E em maio, 303 reais. Vamos trocar agora no paralelo. Quanto que seriam esses preços para esses mesmos 7 mil pesos? Eles iriam custar 119 reais. Ou seja, já ficaria bem mais interessante. Lembrando que um mês antes, 150 reais. E lá em maio, 176. Olha como é que despencou. E olha como é que está interessante. Para você visitar para a Argentina. Por conta dessa discrepância de valores, há quem busque trocar dólares e outras moedas por pesos argentinos em casas de câmbio ilegais, que operam fora do sistema oficial. E costumam se encontrar em escritórios escondidos, que são as cuevas. Ou seja, nas regiões centrais da cidade. No caso de Buenos Aires, esses pontos estão espalhados pelo centro. Mas se concentram ali na Califlorida, a mais famosa rua de pedestres da capital, onde habitam os arbolitos. As pessoas que ficam na calçada oferecendo câmbio. E também tem as pessoas que ficam na calçada ali oferecendo câmbio aos pedestres. Isso você tem que tomar um pouco de cuidado, né? Ou seja, para não cair em golpe, essas situações. Então, isso é um detalhe à parte. Agora, se você quiser fazer a troca de moedas oficial, elas vão acontecer em bancos e em casas de câmbio legalizadas, seguindo a taxa fixada pelo governo, que geralmente é menos favorável, como vocês viram no começo desse vídeo. A grande diferença entre os dois serviços, além do valor recebido pelo cliente, é a questão da segurança. Não são poucos os casos de pessoas que receberam notas falsas nas cuevas ou das mãos dos arbolitos, que seriam os cambistas. Para reter uma quantidade maior da moeda no âmbito legal, o Ministério da Economia autorizou, no dia 21 de julho, uma nova categoria de câmbio, já batizada de dólar turista. De acordo com a nova medida, o turista estrangeiro, que não reside na Argentina, poderá trocar até 5 mil dólares, ou equivalente em moedas, como o real, por meios em instituições financeiras oficiais, como bancos e casas de câmbios legais. Nessa transação, a referência será o dólar MEP. Para comprovar que não vive no país, o cliente deve mostrar um documento usado na entrada do território argentino, que vai comprovar a passagem de volta e assinar um termo de compromisso, que é uma carta jurada, que garante a sua condição de visitante. O lado positivo da novidade é garantir com uma contação bem melhor que o câmbio oficial, e uma maior segurança autorista, que não correrá nenhum risco de receber notas falsas ou cair em golpes. Por outro lado, o processo ainda não está totalmente implementado na data desse vídeo e inclui mais etapas burocráticas. Aliás, burocracia é o nome da Argentina. Além de não garantir os mesmos valores do mercado paralelo. Outra pergunta, será que vale a pena usar o cartão de crédito? Uma opinião unânime entre quem recebe turistas brasileiros em Buenos Aires é que não vale usar o seu cartão de crédito ou débito durante a sua viagem ao país vizinho. Tanto por conta do IOF, que é um imposto de 6% sobre as transações financeiras, que é cobrado pelo nosso governo aqui, brasileiro, como também pelo fato que as compras feitas com o cartão acompanham a cotação oficial do dólar. Um jantar pago, por exemplo, com cartão de crédito num restaurante, com a diferença atual, vai custar mais que o duplo quando a fatura vier. O que sempre recomendo é tenha o cartão de crédito somente para emergências e evite o máximo usá-lo para gastos no dia a dia. Fica a dica, hein? É melhor comprar peso no Brasil ou deixar para trocar na Argentina? Essa é uma dúvida super frequente que o viajante deve trocar por peso na Argentina. Se você estiver ali em Foz do Iguaçu, cara, você vai conseguir trocar aqui no Brasil de boa por conta da fronteira. Mas se você for para Buenos Aires, Bariloche, a dica é trocar apenas uma continha pequena suficiente para os primeiros gastos logo na chegada e deixar para trocar as quantidades maiores já em Buenos Aires, Bariloche, enfim. Em Foz do Iguaçu você não precisa ter esse tipo de preocupação. Porque você vai chegar primeiro em Foz do Iguaçu e depois que você vai atravessar terrestre para Porto Iguaçu. Tem que lembrar que a cotação oferecida nos postos, no aeroporto, costuma ser ainda menos vantajosa que os da instituições legais no país vizinho. Olha, os guias costumam sugerir também que os turistas não troquem todo o seu dinheiro de uma vez. Os motivos são vários. Um deles é a segurança para evitar um prejuízo grande em caso de roubo, furto ou golpe. Outra razão é a própria estabilidade do câmbio. A conversão praticada num dia pode melhorar para o dia seguinte. E a terceira é não ficar com peso sobrando na carteira, o que vai acarretar perda de dinheiro ao fazer uma nova troca no final da viagem. E se você gostou dessas dicas, o que você tem que fazer? Dá um like e compartilhar com quem quer ir para a Argentina. É isso, eu sou o Luciano Santana, especialista em tríplice fronteira. Tudo ali naquela região de Porto Iguaçu. Cidade de Leste, Paraguai e Foz do Iguaçu é comigo. Fica com Deus, até o próximo vídeo.